Ô, 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 ô! Gente, eu quero falar pra vocês que eu estou muito feliz. A gente está comemorando mais um ano da nossa pensão, gente! Não é mal comadre. É um brincando com o outro, é um infernizando o outro, é um atormentando o outro. Peraíceos parecem ter uma família. Posso nem falar muito, senão eu vou borrar aqui minha maquiagem. Porque a gente quer bicho, a gente é emotivo, Jéssica. Posso falar muito não, senão eu vou ficar toda cagada. Tudo bem, Ferdinando. A gente já está acostumada de vir de banheiro com você e te ama mesmo assim. Seu louco, cuidado que eu estou em período fértil, hein? Fala mais um pouquinho aí comigo que eu engravido de você, seu louco. Jéssica, abre o teu olho e vai deixar ele ficar falando com o seu noivo desse jeito? Mãe, hoje é um dia tão especial que eu vou deixar e eu não estou para briga. E nem eu para briga, eu estou para brinde. Inclusive, eu proponho um brinde. Opa. Gente. Você não vai falar nada? Não, não, não. Eu disse que eu ia propor um brinde, não fazer um brinde. Garoto. Não, mas já que vocês insistem, então tá bom, eu... Eu... Você? Eu proponho que alguém faça um brinde por mim. Ai, cara, amor. Gente, deixa que eu faça, eu queria dizer uma coisa. Fala, filha. Eu queria dizer... Que... Caimara, eu estou me arrumada. Eu queria dizer que nada é igual a essa pensão. Ai, meu amor. There's no place like home. Viva! 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 Viva aqui, tá me arrumada. Viva! Ai, peraí. Viva! 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 Oi, meu compadre. Tudo bem? Perdão, compadre. Eu esqueci que o dia de aniversário da pensão também é aniversário de morte do Tisil. É do falecido. É a morte dele. É um... Eu fiz promessa que eu ia fazer novena pra ele. Novena? Novena, que eu ia ficar um mês sem beber. Mas é novena ou é um mês, gente? A promessa de quem? Não, tudo bem. Foi o seguinte, há dois anos atrás eu prometi que ia ficar um ano sem beber, sem comer coisa boa, comer coisa ruim e dar com a trancada. Quer dizer, ia ficar, né, o mestilão ia ficar parado. Mas aí, eu fui diminuindo, eu prometi um mês, ano passado eu prometi 15 dias, aí esse ano eu prometi três dias, né? Entendi. Mas ano que vem eu vou falar com ele, só meio dia. Que aí depois o meu mestilão tá livre. Gente, eu quero falar pra vocês assim, que eu tô muito, muito feliz, eu não sei nem expressar o tamanho da minha felicidade. Ai, gente, vamos dar um abraço coletivo na Dona Jo, então? É Dona Jo, é Dona Jo, Dona Jo, Dona Jo, Dona Jo. Ah, abraço coletivo, que fofo, que quentinho, deixa eu entrar aqui. É, peraí, não é da família. Isso aqui é família, só família. Família. Nossa, caraca, foi mal, meu Deus. Peraí, gente, não, desculpa, imagina, Reginelle, você é bem-vindo aqui sempre. É, tô vendo, tô vendo. Pra mim, você, eu sou o seu carteiro, só o carteiro, só quem entrega a carta. Eu achei que eu era da família, mas eu acho que não sou não, tão foda. Parou de palhaçada, é o mimimi, ele é tarde de mimimi, eu, hein, coisa chata. Nós é da família, aqui é um cara de um focinho da outra. Aqui, ó. A gente sai na rua, a pessoa fala, tu é irmã da tcheca, eu falo, tu é Terezão. É, irmã da tcheca. Aí, quando ela passa, tu é parede de Terezão? Terezão, irmã da Terezão. É um cara de um focinho do outro, tu tem cara de quem? Parece com ninguém. Pra vocês, eu sou um papel de carta que vocês amassam, jogam no chão, assim, na rua e pisam. Não é isso, vou ser muito considerado, sempre bem-vindo aqui na minha pensão, Regineu. Tá, 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 tá bom, dona Jo, tá bom. É bom porque, assim, vocês nem vão sentir minha falta, que eu vou tirar aí umas férias prolongadas também, entendeu? Quando eu estiver lá em Miami Beach, vocês nem vão lembrar de mim. Oi? 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 Não, gente, peraí. Que milagre é esse? Onde o trabalhador brasileiro do Correios, tal, proletariado, vai pra Miami Beach nesse estilo? É, porque, sabe o que aconteceu? Eu ganhei a promoção de 30 anos do supermercado Flórida e eu tô indo fazer uma viagem pra Miami. Gente! Eu não acredito, Regineu. Então, você ganhou aquela promoção que tinha que mandar 5 mil códigos de barras e mais 5 mil cupons diferentes. Isso mesmo. Tudo pro supermercado Flórida. Ganhei a promoção, fui lá, fiquei abrindo 5 mil cartas, entendeu? Porque eu sou brasileiro, não desisto nunca. Quando eu falo que não vale nada, é X9 abrir a carta dos outros. X9? Quando eu falo que é X9. Vamos falar aqui. X9. X9 nada. X9 nada. Que eu tive o maior trabalho, entendeu? De ficar mandando carta, de ir recolhendo cupons. 5 mil cupons. Mandei carta pra todo mundo. Até pra minha tia do Acre eu mandei carta. Tá bom? Eu vou é pra Miami. É com esforço meu. Tá? É por isso que eu gosto de você, entendeu? Eu tava pensando aqui. Rê... Regi. Assim, você não acha que ir sozinho pra essa viagem, assim, vai ser supertriste? Eu acho. É por isso, inclusive, que a viagem da direita acompanha aí. Então, você tem que levar alguém que conheça as boates gays do mundo todo até pra você começar sua imersão nesse universo, né, Reginell? Não, e outra coisa, eu acho que Miami não tem nada a ver com você, cara. Eu acho que você não vai nem conseguir usufruir. Cara, você deveria dar pra alguém que tem mais a cara de Miami, entendeu? Reginell, você não é da família? Quer ser da família, tem que se sacrificar, tirar de si pra dar para o outro mesmo. Muito bem, muito bem. Parece que o jogo virou, não é? Mas vocês podem ficar tranquilos que eu já escolhi minha acompanhante. É você, Tetê. Reginando, toma aqui, Jéssica. Ai, obrigada. Agora vai. Devolve pro dono. Bora, Jéssica. Larga esse bilhete, gente. Larga esse bilhete. Oba! Então, agora a gente tem aqui os bilhetes. Um é meu, Terezinha e Velna. E o outro vocês decidam aí como é que vocês vão fazer. Tá? Agora vamos arrumar a mala, gente, porque tá na hora. Tá quase em cima da hora. Vamos lá pra dentro fazer essas bagagens, meu amor. Vou ver de um tudo. Chegou a hora. Mas esse bilhete só dá pra três passagens. Somos quatro? Um de nós vai ter que se sacrificar. Gente, mas peraí. Peraí. O bilhete não dá direito a três passagens? Sim, acabei de dizer. Ué, então nós somos três. Um, dois, três. Não, Maiko, você não se contou, né? Ah, é verdade. É mesmo. Então tá, peraí. Um, dois, três, quatro, cinco. Ué, deu mais agora? Aqui, eu vou falar assim uma coisa pra vocês, que eu fiquei realmente muito tocada pelo fato de vocês se perdoarem, entendeu? E eu acho que essa viagem vai ser muito importante pra vocês. Quero dizer então que eu abro mão. Não vou. Que isso, mãe? Não, não faz isso. Você merece muito mais que a gente, mãe. A Jéssica de 2019 não pode compactuar com isso, então eu vou abrir mão do meu lugar por você, ó. Chubiruba. Chubiruba, que coisa linda. Que gesto tão grandioso pra uma pessoa tão diminuta. Não, mas peraí. Não, aí também já não faz mais sentido pra mim isso e minha noiva. Se a Jéssica não for, eu também não vou. Eu não posso ver uma família assim ser separada. Na minha frente, eu sou uma bicha de luz. Eu sou prima de quarto grau de Chico Xavier, dona Jo. Assim como em Romeo e Julieta. Assim como em Titanic. Eu me sacrifico. Se é pelo bem geral aqui da pensão, diga ao povo do Meyer que eu fico. Ai... Obrigada, Ferdinando. Valeu, eu vou lá arrumar minha mala. Que bom. Cara... Moral mesmo. Já, já. Eu não tenho palavras. Ferdinando. Miami. Valeu, valeu, cara. Miami. Irmão, boa, Ferdinando. Tô nem acreditando. Carol... Eu não tenho nada por você. Eu não tenho nada por você. Gente, ele tá aqui pra dar um pouquinho. Subiruba! Sobrevivendo aos temporais. Leva muito nessa época do ano de Miami? Ai, eu vou levar. Gente, tô meio sem roupa pra ele ir pra Miami. Pra que roupa? A gente faz tudo. Miami! Eu não tenho nada por você. Eu vejo o vento te levar. Mas tenho estrenas pra sonhar. E ainda te espero todo dia. Eu não tenho nada por você. 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 Tchau.